Fala galera, firmeza, Chapacas aqui trazer mais vídeo, bom galera, mais um episódio aqui do MTA, então vou deixando seu like pra fortalecer, tá ligado? Compartilha com seus amigos, demorou mano? É o seguinte, a pedido do Lucas Matheus, ele disse, traz o Monza com aro 18 rebaixado, salve, salve pra você aí Lucas, não tem o Monza da versão do meu carro, tá ligado? Do carro do Monza que eu tenho, né? Que é o mais antigo, só tem o Monza Tubarão, que é esse daqui, que é o mais novo, então mano, vamos dar uma mexida nele, demorou? Você não falou a cor do carro, você não falou a cor do aro, então eu vou colocar da cor que eu preferi, beleza? Vamos aqui então em cores, né? Vamos ver aqui, branco, será que vira branco, mano? Deixa eu ver, brancão não, não sei se brancão vai ficar legal, hein mano? Ele vermelho também fica bacana, hein, vermelhinho, mano? Deixa eu ver aqui, ó, uma cor bacaninha pra não deixar no Monzão, chave do bagulho, aqui ó, azul, hein? Monzão azul, pera aí, achar uma cor da hora aqui, né, do azul Aí, assim fica da hora, aí, assim fica bacana, ó Beleza, agora em rodas, é, vamos pôr umas rodas aqui, opa, coloquei aerofólio, mano Vamos pôr uma roda um pouco mais chave aqui, aro 18 você quer, né, mano? Vamos mexer aqui, ó, deixar o bagulho da hora, tá ligado? Pesado, pera aí, caramba aí, não, essa roda aqui também não, mano Pera aí, essa daqui também não, ó, as Strong, ó, as Strong fica bacana, as Strong, hein? Essa aqui também não, ó, as, essas daqui é as rodas da Montana, demorou, mano, ó, roda da Montana Só que eu não sei se vai ficar bacana, hein, mano? Pera aí Nossa, Monza de Orbital, pelo amor de Deus, tio Isso é louco, ó, roda de ferro também não Santorino também não Deixa eu ver aqui, mano Essas daqui também não, acho feinha Ah, vamos pôr então, galera, vamos pôr as Strong, mano, vamos pôr as Strong, vamos pôr as Strong, né? Vamos dar uma volta de Strong, pera aí, Nike, pera aí Mano, tô mexendo no carro aqui, pô Vamos pôr as Strong aqui, certo? Cores do bagulho, vamos deixar aqui, ó Branca Né, aqui, agora aqui, será que a gente deixa ela branca? Vou puxar ela um pouquinho pro grafite, hein? Hum, acho que vou deixar branca, hein, mano Branca fica mais da hora, velho, na moral Aqui, vamos dar aquela rebaixadinha nele, demorou? Tá raspando aqui? Hum, nossa, já tá daquele jeito raspando em tudo, hein, mano? Roda dianteira certinha Vamos deixar ali 4x4, que é pra poder andar um pouquinho melhor Mas é, o Monza, ele é tração dianteira, demorou? Cadê a minha rodas? Aqui Beleza, agora sim, galera Agora eu acho que tá filezinho, hein, mano? Ó, deixa nos comentários o que vocês acharam, hein, mano? Se ficou da hora ou não, demorou? Agora o que nós vamos fazer? Ligar o somzão aqui Pôr um pancadão em chave Nossa, mas aqui também não, né, mano? Pera aí Pera aí Aí, daqui sim, ó Agora eu vou sair chaveando com o mãozão baixo azul pregado Vamos passar ali no CDA, tá ligado? Hum, vai travar Quase, hein Cê é louco, tizão Ó, como ele tá andando de boinha, vou deixar a tração dianteira mesmo, que assim Ó, vamos fazer o seguinte, mano É... Nossa, ele não anda, galera, aqui Ele anda muito fraco, velho, com essa tração dianteira só aqui Tá raspando tudo, mãozão, velho Cê é louco, tio Pesado, hein, velho E aí, ó Vamos deixar ele 4x4 mesmo, pra ficar mais suave Pera aí, aqui Aí Ó, de ladinho, de ladinho no bagulho, hein Eu nem vou falar se ele vai travar ou não vai Porque como ele é 4x4, fica mais difícil ele travar, tá ligado? Porque as 4 rodas ficam girando As 4 rodas... Uma delas acaba relando o chão e acaba ajudando o carro sair, demorou? Então por isso que eu não vou falar essa parte de travar na lombada Ó, mas tá Aqui tá, hein Ó, o mãozão tá chave, hein, mano Raspando em tudo, hein Ó Vamos pôr o barra FPS aqui, ó Pra vocês verem Olha Cê é louco, tu zoa isso aqui? Raspa tudo, velho Rapaz, tirar barra FPS porque eu tinha que enxergar Olha que chave, mano Vai ser rolê noturno, hein Que tá anoitecendo a parada, velho Tô chegando aqui no CJ Ô, louco, parceiro Sai daí, ô louco, achei que o cara ia bater em nós, velho Ó, vai vendo Tamo chegando ali, hein Cê é louco, parceiro É alguém curtindo o MC LAN, hein Vamos ver se tá lotado o bagulho aqui, fio Ó Ó, tem bastante gente aqui no CJ, hein, mano Pesado, hein Tem muita gente a pé Né, tem aquele fluxo Mas não tem tanto carro, né, mano Mas vai vendo, hein, ó Ó os motorzão aqui, ó Olha, é F800 aquilo ali, mano F800, hein, vem vendo Ó o civicão baixo, hein Vai segurando, moleque Olha esse aqui Ó o chevetão chave do bagulho Goletão Passate monstro Passei por cima do maluco Ó o F800 no grau, fio Vai vendo Pesado, é F800, hein E ó o monzão ali que tá baixo, fio Olha isso Olha isso, mano Será que tá baixo? Você tá louco, tiozão O bagulho tá socado, parça Olha, tem mais um aqui do nosso lado, hein O Igor Pesado, hein, mano Mãozão 4x4 Chave Vamos fazer o seguinte, então Vou descer lá pra Pra praia, mano Eita, tá raspando tudo aqui Vamos pôr outra coisa aqui Pera aí Aí Outra musiquinha chave aqui Aí, liga o bagulho aí Nossa, tá raspando tudo aqui, véi Sai daí, tiozão Eita, não grave, hein Só que esses graves Tá meio baixinho, mano Parece Vamos pôr outro gravezão Chave aqui, peraí É, tá meio baixinho O grave, ó Nossa, o cara não quer passar aqui Vai nem fuder, né Muito peso, véi Aí Vamos embora Chaveando tudo, mano Mãozão vai que vai, moleque Soltando faísca Porque aqui não é desse jeito Exposição é assim Pra andar baixo, tá ligado Ó o GoFoSportline ali, fi De orbital Cê é louco, parça Pesado, hein Vamos botar a música aqui, ó Ó, o Sportline tá vindo aí, hein, mano Sportline vem que vem junto com nós aqui, parça Não é quebrado, olha lá E o Sonzão batendo aqui, fi Pancada, moleque Ó, ó, ó Passou de ladinho no bagulho mesmo, hein, mano Cê é louco Vou pôr outra música aqui, ó Agora vai, mano Vamos fritar aqui, ó Eita, a lombadinha é monstra Vamos ver se vai dar grava essa criança aqui, hein, velho Essa aqui tá arrastando mesmo, Igor O bagulho tá louco, fi Pesado, hein, olha Vamos ver se essa música vai dar grava, parça Irmãozão, vai que vai esse aqui, velho Eita, faísca, tiozão, olha Vai vendo, mano Cê encaou isso aqui, velho Faísca até umas horas, olha Olha Ó, o cara chamou pro racha Chamou nada, cê louco Só racha não, velho Tô suave aqui Só rolezinho monstro, ó Vou jogar aqui, ó Opa Ih, não quer virar o monzão Tá pegando a lataria aí, virou Vambora Vambora Só raspar da monstra aqui, fi Nossa, a lombadinha A lombadinha Aí, raspou Vambora, acelera Não, tio Esse cara fica subindo no carro Não sobe no meu carro, não, meu Cê louco Massa tudo no meu carro As ideias desses caras aí, tia Cê é louco Vamo lá Vamo acelerar aqui, fi Mais uma lombadinha aqui Nossa Nossa O Golf passou com tudo na lombada, velho Cê tá louco, cara Não tem dó, não, velho O cara estraga tudo no carro mesmo Tá ligado? Daquele jeito, mano Vamo ver o seguinte Vamo pôr uma musicona chave aqui, ó Vamo ver agora, hein, ó Ó E o outro lado batendo em nós Olha as ideias desse maluco aí, mano Sai da nossa frente aí, viado Sai daí, viado Sai daí Sai da nossa frente Sai Nossa aí, vamo lá Agora vamo fritar aqui Vamo pôr outra musicona aqui, ó Peraí Aí Vamo apertar aqui, ó Peraí Nossa Não sobe, não sobe, não sobe Não sobe no carro No carro não passa ali, tio As ideias, parça As ideias, mano Bagulho de som Aqui vai subir Vou acelerar aqui tudo, ó Aí Subiu Nossa Aqui vai travar, hein Vai travar, hein Vai travar, hein Olha, olha Quase Quase travou, mano Quase foi pro Belelé, ó Moleque Peraí Malandro Olha o tanto de carro aqui, fiote Ó, vai vendo Olha isso, mano Logo fluxo chave, moleque Vai vendo Ó Olha o tanto de carro, fiote Nossa É muito carro, mano É Civic É Paraty É Voyage É Jetta É BMW Tá ligado É S10 Monstra Gol com Sportline É só os bagulho, mano CB.000 Golzinho G3 Olha aí, ó Cê é louco, parça Vamos parar o mãozão aqui, ó Para aqui, ó Aê Tizão Vamos abrir aqui, ó Aê Não tem som Não tem som Fecha, fecha, fecha Não tem som Fecha Fecha que não tem som Você é louco Fecha que não tem som No bagulho, ó Mano, é muito som Aqui, ó Campeonato de som Pesado Olha isso aqui A barumeira que tá aqui Não dá nem pra escutar, velho As ideias do bagulho, fiote Olha Voyage pregado Olha isso aqui, mano Nossa, mano Olha aí, ó XJ6 Olha Corsa Socado Cê é louco, parça Só um monte de veículo, né Mó polícia Olha isso, ideia Só uma raspadinha bruta Vamos dar aquele rolezão aqui na cidade, mano Vamos dar um rolezinho na cidade Pra dar aquela chaveada monstra Ligado? A banca toda colou na grade aí, ó Vambora, tio Vambora, vambora Vai vendo, hein Olha isso aqui, olha o fluxo Olha o jetão monstro aí Pesado, fiote E o mãozão raspando tudo, hein Ó De strong, mano Olha o totinho de carro colando na grade aí E o bagulho aqui vai raspando, mano Vamos subir aqui, ó XJ6 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 Eu não preciso nem escutar meu som, véi Por causa do som dos malucos Tá forte pra caramba, véi Olha isso XJ6 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 XJ7 XJ6 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 XJ7 XJ6 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 Chaveando tudo aí, ó Ô louco, os caras estão fechando Eu, sai, tio Aê, vamos dar uma aceleradinha aqui, ó Até de noite, mano Vambora, família, é nóis, valeu e fui Vai deixando o like E valeu por compartilhar Vincenor Eu sou o vincenor Pra chegar aqui Só Deus sabe o que fazer